A unidade mista aqui no lote 15 agora, tive de tarde aqui, agora estou de manhã, né? Vim aqui socorrer um pessoal aqui, mas o atendimento está 100%, o atendimento agora normal aqui. O pessoal no posto e de parabéns todo o atendimento da equipe aqui da unidade mista do lote 15. Sempre tem reclamação de uma coisa ou outra, mas as equipes estão trabalhando 100% aqui o atendimento, classificação de risco, aconselho o pessoal a vir trazer aqui, precisou vir aqui na unidade, que a unidade está funcionando plenamente para a equipe completa, ok? Por favor, pessoal. Estou trazendo agora aqui, pessoal, o atendimento aqui, carteira, maca, ambulância, todas as equipes completas, legal? Por favor, pessoal.